Como que você entrou no exército? Você se alistou e foi? Aí depois eu me alistei, me naturalizei, me alistei normalmente. Eu tive que tirar um ano da minha idade, porque senão ia ser refratário. Aí eu tirei um ano, na realidade a minha idade, a minha idade. Cabelo... Não, você tá perguntando, eu falei pra mim, eu tava te elogiando agora há pouco, você tá conservado. Parece que tava no formol, vai. Sim, a minha idade, no meu documento, tenho 78 anos. Mas na verdade você tem 79? 79. 79. Aí você foi servir? Aí eu fui servir na época, né, porque eu tinha a idade já, pra ser convocado, fui convocado pra cavalaria. Você acha que esse servir foi o que salvou você daquela situação? Pra mim eu cheguei no céu quando eu fui pra lá. Sério? Ah, eu paguei muito, velho. Flexão, corrida... Ah, mas isso não era fichinha pra você? Como é a cavalaria, eu sabia andar a cavalo, eu fui criado na aldeia de índio também, né, quando eu era pequeno. Olha, cara... Fui criado junto com o índio. É mesmo? Ah, eu... Você tem uma experiência de vida... Ah, eu falo o tupi-guarani. É? Um verso normal. Até hoje, você lembra das coisas? E o espanhol. Você pode falar alguma frase? Eu não vou entender nada, mas... Eu perguntei, o que você quer saber? Ah... Eu perguntei, é uma pergunta, o que você quer saber? Nossa, rapaz, eu não sabia nada disso, quer dizer, você... Eu tô perguntando onde você mora. Eu moro em Jundiaí agora, atualmente. Ah, Jundiaí? Jundiaí, moro em Jundiaí. Jundiaí.